Olá, aventureiros do YouTube! Bem-vindos ao canal 2 Turistando pelo Brasil. O passeio de hoje será na Estância Turística de Eldorado. E nós vamos pela SP165, que sai de Sete Barras e vai até Eldorado. A cidade de Eldorado está localizada no Vale do Rebeiro, Estado de São Paulo. E possui 70% de sua área coberta por mata atlântica em excelente estado de conservação. A cidade faz parte do primeiro ciclo de ouro do país no início do século XVII. E seu antigo nome era Xiririca, que é uma palavra indígena que significa águas correntes. Ela tornou-se um município em 1842 e, por muito tempo, Eldorado fez parte do itinerário dos grandes barcos a vapor que navegavam no rio Ribeira de Iguape. Em 1948, o nome Xiririca foi substituído por Eldorado em alusão ao período da exploração de ouro. E foi uma das primeiras cidades do estado de São Paulo a ter energia elétrica com usina própria. Atualmente, a cidade possui 15.544 habitantes. E Eldorado possui muitos atrativos turísticos, como o Mirante do Cruzeiro, com 510 metros de altitude. Para chegar ao topo, percorre-se uma trilha de 1,5 km, com trechos de médio e forte inclinação. Tem também a trilha do Lamarca, que fica a 43 km da cidade. O passeio começa de carro em direção ao rio Patatal, que possui trechos com corredeiras e curvas fechadas. Neste roteiro, vamos encontrar a Cachoeira Santa Isabel, com 15 metros de altura. A Cachoeira da Luz, com 65 metros de altura. É possível praticar boia-cross e também toboágua de 10 metros de queda. A Cachoeira mais conhecida, que é a Queda de Meu Deus, com 53 metros de altura. Sua nascente está em uma área fechada, que atravessa 4 km no interior da Caverna do Diabo. O Salto da Usina é o local onde antigamente existiu uma das primeiras hidrelétricas do Estado de São Paulo. O Ribeirão Xiririca é o principal atrativo do Parque Salto da Usina. O local possui infraestrutura com lanchonetes, sanitários com chuveiros, quiosques. Na estrada que liga Eldorado à Caverna do Diabo, encontra-se a Cachoeira do Sapatuí, que o acesso é por essa estrada. E a Caverna do Diabo é o ponto turístico mais conhecido da cidade, com seus 6.500 metros já explorados. E essa caverna também recebe muitos turistas vindo do estrangeiro e também pesquisadores. Agora vocês vão acompanhar nosso rolê pela cidade. Espero que vocês gostem. E começou novamente a chover. Então vocês vão conhecer a cidade com um dia de chuva. Pessoal, aqui tem um ponto de táxi com cobertura. Olha que interessante. Vamos passar aqui por baixo. Aqui tem a Praça Nossa Senhora da Guia. Aqui é a Igreja Nossa Senhora da Guia. Vamos ver. Ano jubilar da imagem de Nossa Senhora da Guia. 1757, 2007. Foi colocada aqui em 2007. Agora vamos conhecer o interior da Igreja Matriz de Eldorado. Pessoal, aqui nós estamos, eu acredito, que na Praça Principal da cidade. Aqui tem algo que parece com um chafariz, mas que está desativado. Olha que interessante. Um chafariz moderno. Aqui nós estamos passando pela prefeitura e pelo fórum da cidade. Aqui nós estamos passando pela prefeitura e pelo fórum da igreja. Aqui nós estamos passando pela prefeitura e pelo fórum da igreja. Aqui nós estamos passando pela prefeitura e pelo fórum da igreja. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto